Nós que trabalhamos aqui no YouTube, a gente já está acostumado com um monte de merda que a plataforma sempre taca na gente. A gente já está acostumado com a demonetização, a gente já está acostumado com a questão de direitos autorais, a gente já está acostumado com a lacrosfera, a gente já está acostumado com muita coisa. Mas olha, parece que a gente está tendo, assim como no Super Smash Bros., um novo oponente está aparecendo. O que está acontecendo aqui é um movimento que está rolando na gringa contra uma única YouTuber que ela sozinha está conseguindo derrubar a plataforma por completo. Ela está conseguindo quebrar o sistema ao todo e ela está conseguindo ser, de fato, a YouTuber mais odiada da história da internet. E com motivo, porque o que está acontecendo aqui, cara, é uma verdadeira desventura em série, entendeu? É basicamente desventuras em série de uma única YouTuber que está abusando de todos os sistemas possíveis e ainda ganhando muito dinheiro em cima desses fãs. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central. E agora eu e o White vamos contar para vocês a história bizarra e gigantesca da YouTuber Suzy Lu que está abusando do YouTube, de todas as ferramentas possíveis, de maneiras inimagináveis. Isso daqui é realmente uma odisseia. É uma odisseia dos abusos da internet que eu nunca vi igual, cara. É, é abuso, é revoltante ver isso acontecendo na plataforma. E o pior é que a gente esperava que o YouTube também estaria do lado do criador, mas vocês vão ver nesse vídeo aqui de tudo que a gente vai mostrar para vocês, do que ela faz na plataforma, a gente vê que o YouTube praticamente está do lado dela, né? E é um negócio bem esquisito isso, né, que a gente vai mostrar. E, cara, como que eu posso dizer? Eu acho que o YouTube está chegando num nível de que a gente tem que começar a ficar preocupado com qualquer coisa que a gente posta, porque o que a gente vai explicar para vocês hoje do que está acontecendo, pode ser que acabe todos os vídeos da plataforma de humor, por exemplo. E vocês vão entender o porquê. Exato, é realmente uma coisa bem pesada em tese, uma coisa bem séria. É uma história de hipocrisia, de mentiras. E depois que você ouvir tudo que a gente vem passar para vocês, tenho certeza que vocês também vão se revoltar. Olha, antes da gente começar, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, essa longa história começa rodeando a YouTuber Suzy Lu. Ela que é uma YouTuber do Reino Unido, aparentemente. Ela tem aproximadamente 370 mil inscritos durante a gravação desse vídeo. E o que está acontecendo é que, atualmente, ela está com conteúdo focado em React. Então ela está fazendo reação de qualquer tipo de vídeo, seja gameplay, seja anime, seja outros vídeos. Enfim, ela faz conteúdo de React. E o que aconteceu, galera, foi que um dia desses, ela fez uma gameplay do The Last Guardian VR, que é um jogo de realidade virtual do PlayStation, postou na internet. E algumas semanas, alguns meses depois, um outro YouTuber chamado MarkAfterDark, postou uma gameplay também de The Last Guardian, só que ele fez uma coisa, ele fez uma brincadeira. Ele pegou 20 segundos da gameplay da Suzy Lu e inseriu no começo do seu vídeo. Nos 20 segundos que foram inseridos, a gente podia ver ela chorando, fazendo todo o drama, tipo, Ai, meu Deus, que jogo emocionante. Eu nunca mais teria uma experiência igual a essa. E aí ele cortou e colocou um meme de um cara falando, tipo, Mano, para com essa porra. Entendeu? Ele fez esses 20 segundos dela, botou o meme do cara, e aí começou a gameplay dele. Tipo, normal, a gente vê isso rolando em toda a plataforma. Normal, tipo, a gente colocar algum meme no começo dos vídeos. A gente mesmo da Central faz isso. O que acontece? Ele foi lá, postou esses 20 segundos dela brincando, E ela foi lá e ficou puta com o que aconteceu. Ela embucetou com a situação e ela começou a xingar ele no Twitter. Falou que não, você está quebrando meus direitos de imagem. Isso daqui é copyright. Você está abusando da minha imagem. Eu não te dei autorização para usar a minha imagem no seu vídeo. Eu vou derrubar o seu vídeo. E eles começaram a tratar no Twitter, entendeu? E ela conseguiu, de alguma maneira, derrubar o vídeo dele. Caiu como se, tipo, realmente estivesse utilizando a imagem dela indevidamente. E o YouTube derrubou o vídeo. Como se não bastasse, tipo, ela ainda ficou indo no Twitter xingando ele, tá ligado? Falando que, tipo, ele é um babaca. Falando que ele é um lixo. Falando que, tipo, nossa, imagina você ser tão falido que você fica desesperado para utilizar a imagem de outros YouTubers para ganhar view. Que fracasso. Sendo que, tipo, cara, ele só botou 20 segundos para zoar. 20 segundos para zoar mesmo. E ainda tem a parte mais interessante aqui, que é a parte do fair use. Eu posso muito bem pegar um conteúdo de outra pessoa. No caso, pegar um conteúdo dela. Um trecho para poder fazer uma crítica em cima. Qual que foi a crítica dele? Fazer humor. Ele pegou esses 20 segundos para fazer humor em cima daquela reação dela. Por quê? Porque ele achou engraçado. Ele quis fazer isso. Cara, liberdade criativa, velho. Ele modificou o conteúdo dela. Se ele pegasse o vídeo dela por inteiro e reupasse no canal dele a fins de lucro para ganhar dinheiro, isso com certeza estaria no direito de imagem dela, como ela disse, entendeu? Só que não é o caso aqui. Não mesmo. E aí o que acontece? Quando ele começou a denunciar o que estava acontecendo e a galera da gringa começou a ver isso rolando, começaram a cobrir esse caso. Começaram a falar que ela estava abusando o sistema de copyright, porque isso daqui não infringia direito nenhum. Ele estava fazendo uma coisa diferente. Isso daqui não estava necessariamente ele roubando o conteúdo dela e ele estava só reupando as gameplays dela, só reupando os vídeos dela para ganhar dinheiro. Não, ele estava fazendo uma coisa diferente. Então começaram a compartilhar isso. Começaram a fazer diversos vídeos, posts, críticas em relação a Suzy Lu. E o que aconteceu, cara, é que ela não parou naquele vídeo de 20 segundos. Ela começou a derrubar todos os vídeos falando mal dela. Qualquer tipo de vídeo criticando a atitude dela. Qualquer tipo de vídeo criticando ela como pessoa, ela começou a derrubar. Cara, dezenas, centenas de canais postando nas redes sociais, postando vídeos, falando que eles tinham sido derrubados devido a Suzy Lu. Só que, cara, é engraçado que todos esses casos, ela estava alegando que eles infringiram os direitos dela, infringiram os direitos de imagem dela. Só que na maioria dos prints, na maioria das imagens que mostram por que o vídeo foi derrubado, a maior parte desses vídeos derrubados foram derrubados por assédio ou bullying. Tipo, o vídeo foi derrubado por não seguir as diretrizes da comunidade devido a assédio ou bullying. Cara, desde quando você criticar outra pessoa agora, é considerado assédio ou bullying. Então, se, por exemplo, a gente chegar e fazer uma piada com, sei lá, Felipe Neto, ele, então, pode dizer que a gente está fazendo bullying com ele. É isso? A gente não pode fazer uma piada com nada hoje em dia, então. Qualquer coisa que a gente fizer piada, se fizer piada com o Bolsonaro, piada com o Lula, automaticamente a gente está fazendo bullying com eles. Cara, isso não funciona desse jeito. Não é assim que funciona. Então, quer dizer que o PewDiePie... Já pensou se o canal do PewDiePie, que ele pega vários memes, pega várias pessoas, várias situações e zoa em cima, então o canal dele vai morrer. O canal dele tem que ser todo deletado. É isso? Na verdade, grande parte do YouTube hoje em dia vai ser deletado. É, 90% do YouTube vai ser deletado. Então, acabou o YouTube. Acabou, velho. PewDiePie, sei lá, Felipe Neto, você pega Goulart, digo... Qualquer pessoa que pega um tema e critica ou dá a sua opinião, fudeu. Porque isso daqui é assédio, isso daqui é bullying. Você criticou uma pessoa, você criticou uma atitude minha. E, pô, por que você não pode usar 20 segundos da imagem de um vídeo pra isso? Entendeu? Então, assim, ela está claramente abusando desse tema. E modificando, né? E modificando. Deixar claro. A pessoa tem que colocar... Porque, assim, a gente está falando de uma pessoa. Se a gente não coloca a imagem dela, como é que a gente vai dizer quem é a pessoa? Me explica, lá. Exato. Tem como. Como é que a gente vai falar de um trecho que ela falou ou de um trecho de um vídeo, no caso da reação dela, se a gente não colocar a imagem dela? Como que a gente vai explicar isso? Deixa no ar? Ah, procurem aí. Não dá, né, velho? Por isso que é abuso. Se a gente simplesmente estivesse reupando as gameplays dela e ganhando dinheiro em cima disso, aí, com certeza, a gente estaria infringindo o direito dela. Mas não. A gente está transformando, a gente está debatendo, a gente está fazendo outro tipo de conteúdo. E ela está claramente abusando disso daqui. E o pior é que a gente viu um vídeo inteiro. O vídeo tinha 30 e poucos minutos, cara. Falando da situação dela, falando do caso dela. 30 minutos explicando a situação. Este vídeo foi derrubado por assédio ou cyberbullying. Esse foi o motivo do YouTube de ter derrubado o vídeo. Cara, dos 33 minutos, só teve uma situação em que talvez poderia se caracterizar como assédio ou cyberbullying. Sabe qual foi o assédio ou cyberbullying que foi feito com a Suzy Lua nesse vídeo de 30 minutos? Qual? Zoaram a testa dela. O cara falou que a testa dela é tão grande que cabe 3, 4 peças de Lego. Só isso. Só isso. É tipo eu vim aqui zoar a Larissa Manotesta, entendeu? Falar que ela tem um testão de outdoor. E ela vem aqui derrubar o meu vídeo porque eu estou fazendo assédio ou bullying com ela. Mano, não faz sentido, velho. Não faz sentido. Mas o bullying não tem aquela questão de você ter que fazer isso continuamente? E ele fez só uma vez? Tem isso também, né? Por isso mesmo. Não é bullying porque um bullying é constante. É uma coisa que está acontecendo com frequência. Só entra que fosse um assédio, no caso. Se o juiz aceitasse isso como um assédio, né? E porra, você vai chegar no juiz. Ah, então o juiz. Ele usou que a minha testa é grande. Porra, o juiz vai mandar você procurar o que fazer, né, porra? Perdendo tempo de judiciário por essa porra. Então assim, eu fico pasmo. Eu fico pasmo. O YouTube derrubou. Acabou piada. Não pode mais ter humor. Não pode fazer porra nenhuma no YouTube. Não posso falar da testa da mina. Caralho, mano. Chegou um ponto em que eu falar de uma testa é assédio, velho. A gente está chegando em uma situação que tem que parar tudo. Cancela a internet. Já pensou, White? Eu olhar, sei lá, para a sua canela e falar Nossa, como o White tem canelas peludas e bonitas. Aí você me derruba por assédio. Porra. É o que vai acontecer daqui a pouco. Caralho. Complicado, velho. Povo chato. Povo chato. O YouTube está ficando chato. A gente fica zoando, por exemplo... Mano, qualquer coisa a gente zoa, na verdade. Quando você vê alguma coisa diferente, você zoa. Você zoa pessoas famosas. Se o cara famoso for fazer isso... Porque assim, ela é uma pessoa pública também. Né? Claro. Então se ela está expondo a sua imagem na internet e tal... Mano, está suscetível a virar meme, velho. Acontece, velho. E as pessoas vão zoar, vão fazer humor. Você é uma pessoa famosa. Querendo ou não, você é uma pessoa famosa. Então você tem que aceitar, mano. O que a pessoa pública está esperando? O que vai acontecer aqui? Não, está me assediando. Mano, você é uma pessoa pública. Você postou esse vídeo porque você quis. Tá ligado? Não faz o menor sentido o que está acontecendo aqui. E ela é mentirosa. É mentirosa. Por quê? Ela foi lá e alegou em vídeo. E eu não derrubei esses vídeos. Eu não dei flag. Eu falo que eu estou no meu direito, mas não fui eu que derrubei esses vídeos. Quem derrubou foi o YouTube. Eu mandei esses links, eu denunciei esses vídeos. E o YouTube foi lá e derrubou porque ele quis, porque ele achou correto. Então, na perspectiva dela, esses vídeos foram derrubados pelo próprio sistema do YouTube. A gente que trabalha com o YouTube, a gente sabe que isso não é verdade. Porque a gente pode denunciar o vídeo, mas... Cara, quando que rola uma coisa dessas? Muito raro, velho. Muito raro. E aí o que acontece? Ela estava alegando... A, a galera estava provando o B, porque os prints mostravam que o canal dela estava lá ligado, correto? Sim. O que aconteceu foi que um canal na gringa, que fazia live streams como se fosse, tipo, debates ao vivo, sabe como se fosse um flow podcast? O cara falou lá e chamaram ela para ela se defender. Falaram, Suzy, estão te alegando tal, você está alegando tal. E ela foi. E ela foi, ela estava lá ao vivo. Suzy, por que você não prova que você é inocente? Abre agora compartilhamento de tela aqui no Discord, ela estava no Discord na hora. Abre o Discord e compartilha a tela do seu canal. Mostra a seção de direitos autorais do seu canal para a gente comprovar que você não deu strike em ninguém. O namorado dela, que também é youtuber, foi lá e mostrou. O dele estava límpido. Não tinha nenhum tipo de copyright strike no canal dele. E eles falaram, beleza, seu namorado está limpo. Agora, Suzy, mostra o seu. Vamos ver se você está limpa mesmo. Sabe o que ela virou e falou? Ah, não vou mostrar. Não preciso. Para que eu vou ficar mostrando essas coisas? Para que eu tenho que provar que eu estou falando a verdade? Para o quê? Para um bando de fracassados? Eu não preciso provar uma coisa dessas. Meu amigo, todo mundo no chat, todo mundo lá ao vivo começou a falar. Ah, então beleza. Então você acabou de assumir a culpa sua. Você acabou de assumir que você está mentindo. É aquela coisa no colégio. Você olha para o lado, sente um cheiro estranho e você fala, você peitou. Se o cara começar a falar que não, foi ele, velho. É óbvio. É isso, velho. Mano, quem não deve não teme. Por que ela não mostrou o print? Então levanta aí para eu cheirar. Levanta. É isso. Mano, quem não deve não teme. Por que ela não mostrou o print? E o que acontece? A galera começou a zoar ela. A galera começou a falar, tá bom, então você é culpado. Beleza, então você não vai mostrar. Então a culpa é sua. Caiu na pilha. Aí o que acontece? Ela ficou puta. Caiu na pilha. A galera caiu matando. O que aconteceu? Ela foi lá e mostrou o print do canal dela, velho. Ela foi capaz de mostrar a porra do print. O que aconteceu? Cheio de strikes. Mano, olha isso. Cheio de strikes feitos por ela manuais, velho. Ela manualmente indo em diversos vídeos que estavam criticando ela, criticando as atitudes dela e ela dando strikes manuais. Ou seja, ela mentiu feio. Falou que não foi ela, foi o YouTube. Sendo que na verdade ela estava indo lá e fazendo os flags manualmente. Então assim, mentirosa, velho. Mentirosa. E foi exposta ao vivo. Exposta na live com o namorado dela. Que ironicamente, o namorado dela, que também é youtuber, que também faz react, o namorado dela, ele é advogado. E ele fala que ele é focado em direitos autorais. Então olha que irônico. Ela namora um advogado focado em direitos autorais e ela não sabe nada de direitos autorais. E nem o advogado sabe nada de direitos autorais. Porque senão ele estaria ajudando ela, porra. Algo de errado não está certo. É irônico pra caralho, tá ligado? E o que aconteceu? Foi passando essa situação e a galera achou irônico, né? Na verdade achou irônico não. Achou hipocrisia da parte dela que o que? O conteúdo dela é react. Ela não está fazendo reações animes? Sim. Só que, cara, como é que ela fala que o cara colocar 20 segundos dela, o cara fazer um vídeo falando mal dela? Infringiu a imagem dela. Infringe o direito de imagem dela, exatamente. Sendo que os vídeos dela é 20 minutos, 1 hora, 2 horas dela assistindo animes que não são dela. É propriedade de uma companhia. E ela está só reagindo. Não, e é engraçado, né? Porque, tipo, ela usa os animes inteiros, ganha dinheiro em cima da empresa, né? Ela está usando um conteúdo que não é dela, ela não está modificando nada, né? A gente até estava vendo antes, assim, que ela fazia, tipo, 20 minutos de react e quantos minutos ela falava durante? Tipo, 2, 3 minutos? Só 2, 3 minutos dela reagindo ou falando alguma coisa. Ou seja, qual que é a edição desse trabalho aqui, cara? Não tem nada, velho. Ela está fazendo um conteúdo, está ganhando em cima de uma coisa que não é dela e ela está reclamando de 20 segundos de um vídeo que ela estava reagindo no negócio e, inclusive, o cara modificou o conteúdo dela e ela nem está modificando esse conteúdo. É isso. Então é uma hipocrisia desgraçada, meu amigo. Uma hipocrisia desgraçada e ela tentando dar uma desperta. Ela falando, não, eu estou caindo no fair use, entendeu? Porque eu estou reagindo, eu estou modificando o meu conteúdo. Eu não estou upando o anime, eu estou fazendo uma reação, eu estou modificando o conteúdo original. Sendo que é o que você falou, dos 20 minutos, é 3 ela falando. O que ela está modificando aqui, cara? Nada. Não tem edição nos vídeos dela. Não tem nada nos vídeos dela. É só ela e o anime lá embaixo na direita. Então, assim, é uma hipocrisia desgraçada e, claramente, ela não está fazendo a coisa certa. Ela não está, tipo, caindo no direito de imagem de boas. Ela está claramente infringindo o direito de imagem dos animes que ela está assistindo. E o que acontece? A TV Tóquio, que é uma detentora de direitos de alguns animes, foi lá e derrubou o canal dela, cara. Ela recebeu mais de 3 strikes por direitos autorais, justamente pelo que a gente falou. Por quê? Ela estava postando o vídeo lá, não estava editando, não estava fazendo nada demais. Claramente, estava só repostando o anime com ela do lado, velho. Então, a TV Tóquio foi lá e derrubou o canal dela. O canal dela sumiu. A galera tentava acessar o canal dela. Não tinha nada. E fica a dica aí, né? Para qualquer canal de react que, se você pensa em fazer isso, saiba que seu canal pode cair a qualquer momento. Porque react não tem essa de fair user, tá ligado? Você tem que modificar muito, né? Exato. Tem que modificar, tem que editar. É que nem... A gente tem um amigo chamado Pablo e ele comentou que se você quiser fazer react, você tem que modificar tanto, mais tanto, que não faça com que a pessoa veja o teu vídeo e não sinta vontade de ver o original. Então, tipo, se o cara está vendo o react da Suzy aqui no caso, por que o cara vai ver o episódio original? Por que ele vai, sei lá, comprar ou assinar alguma coisa para assistir? Não vai, porque ele já assistiu com ela, velho. Entendeu? Exato. Então, tipo, a TV Tóquio foi lá e derrubou o canal dela e, já sabe, levou três strikes direito ao canal, seu canal derrubado, sumiu, deletado, perdeu tudo, perdeu tudo, né? O que aconteceu depois disso, White? O canal voltou misteriosamente. Uma semana depois, o canal dela voltou do nada. Como que um canal derrubado por strikes de uma companhia gigante como a TV Tóquio vai lá e volta do nada, cara? Quantos canais você já viu no YouTube lá caírem por causa de copyright e não voltar mais? E eu já vi canais grandes, hein? Lembra da treta lá do Nostalgia? Sim, foi tenso, né? Mano, contra o Simpsons. Mano, juntou todo o YouTube brasileiro para tentar fazer alguma coisa e quase que ele perde o canal. E peraí, era o Nostalgia, um dos maiores canais do Brasil. E a gente está falando do quê? De uma YouTuber que tem 300 mil inscritos. Beleza. Então assim, como que uma YouTuberzinha de React de 300 mil inscritos conseguiu fazer o YouTube voltar atrás da decisão de derrubar o canal dela de Tristlex? Contato, né, velho? O único é a justificativa. Mano, então olha só. Ela estava derrubando um monte de vídeo. Ela conseguiu fazer o cara cair em tese por direito de imagem por 20 segundos do vídeo dela. E ela fez o YouTube voltar atrás de uma decisão. Mano, claramente ela tem alguém dentro do YouTube que está comendo na mão dela. Tanto é que ela mesma falou em um vídeo dela que ela tem vários contatos no YouTube que estavam analisando esses conteúdos de ódio justamente para deixar ela livre da situação. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que ela tem contato dentro do YouTube e ela está abusando do contato dentro do YouTube para poder fazer o que quiser. A carta branca e ela faz o que ela quiser o tempo todo, cara. Só que agora deu ruim, né? Porque tipo, isso está se espalhando tanto que se você escrever o nome dela no YouTube e botar tipo, para ver os vídeos da última semana, eu posso contar fácil ali uns 60 ou 70 vídeos. Deu ruim, né? Exato. Agora como é que vai fazer? Vai dar strike em todo mundo? Será que o YouTube vai dar strike em todo mundo por isso? Por criticar o abuso de copyright do site? É tenso, né? Então, cara, é inaceitável, velho. Ela está conseguindo utilizar alguém dentro da plataforma para silenciar qualquer um que fala mal dela. Qualquer um que faz algum tipo de crítica, algum tipo de zoeira em relação a ela. Tanto que ela consegue voltar do mundo dos mortos. O canal dela voltou do mundo dos mortos, mano. Foi derrubado, deletado e voltou sete dias depois. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo aqui. E aí, para finalizar essa história com chave de ouro, rolou toda essa situação. Ela está sendo criticada por todo mundo. Ela está sendo considerada a pessoa mais odiada porque ela está abusando da plataforma. Ela está quebrando o YouTube. E o que acontece? A TV Tóquio foi lá e derrubou o canal dela. É esperado que depois que você perde o seu canal porque você estava fazendo o react, que você não vai mais fazer o react no YouTube, correto? Você vai fazer a coisa certa, né? Você vai parar com essa coisa. Você vai fazer outro tipo de conteúdo. Você vai fazer um conteúdo 100% original. Você vai fazer outra coisa que não enfria os direitos autorais do detentor do anime, correto? White, o que ela fez? Ela começou a fazer um Patreon. Ela começou a divulgar o Patreon dela. Em que a pessoa vai lá, paga tipo 30 reais, entendeu? Paga 25, 30 reais para ter acesso aos vídeos dela na íntegra. Incrível. Dela reagindo ao anime. Então, tipo, a galera entra lá no Patreon dela, paga e, mano, libera o vídeo. É tipo, ela reagindo ao anime sem cortes, sem edição, sem nada. É o anime na íntegra. Você tem noção que ela está reupando episódios inteiros de anime sem a permissão, só que em outra plataforma? Para poder fugir do YouTube, né? É, porque agora ela não está upando mais no YouTube. Então, sabe o que ela está fazendo? Ela está liberando no Patreon vídeos do Vimeo, que é outra plataforma semelhante ao YouTube. O Vimeo, já ouviu falar do Vimeo? Ela está liberando lá, mano, para tentar fugir aqui do YouTube. Sendo que ela está ganhando dinheiro de doação. É esperado que ela ganhasse quase 10 mil dólares no Patreon. Nossa, muita grana, né? Então, a mina está ganhando 10 mil dólares por mês com conteúdo roubado de empresa que faz anime, cara. E ela está lá no bimbão. Que absurdo, velho. Que absurdo. Se eu ponho um trailer, sei lá, da Liga da Justiça, a Warner come o meu cu. A Warner manda advogado vir aqui me fuder, entendeu? Na frente da minha família. Porque não pode pegar direito o conteúdo dos outros. Aí a mina upando o anime inteiro, ganhando 10 mil. E está de boas? Que porra é essa, White? Que porra é essa, velho? E aí, você não pode criticar essa situação toda? Eu não posso criticar! Você está de brincadeira comigo. Está de brincadeira com a buceta que eu não tenho. Você está de brincadeira que a mina pode fazer o que... Está vendo porque eu fico puto, mano? Aí você vai me dizer que não tem algo por trás aqui. Você vai me dizer que não tem alguém ajudando ela. Não, mas eu fico feliz que isso aqui está pegando muita atração lá na gringa, velho. Tem muito canal grande falando disso. Qual que é o nome daquele canal? O Camstar, né? Que falou sobre isso no Twitter, né? O Camstar, que é basicamente o Treta News da gringa. A gente tem outros canais, tipo o Upper Ashland. O The Quartney. O The Quartney. Mano, tem muito canal grande falando dessa. Então, assim, ela não vai passar batido. Eu estou surpreso que ela não está derrubando esses canais, né? Talvez não está conseguindo. Eu acho que não consegue porque é muito grande, né? Aí vai queimar muito o filme dela. Então, assim, pelo menos essa história está progredindo e não vai passar por debaixo. Alguém grande no YouTube vai ficar assim de que, porra, peraí, alguém está ajudando essa mina. Quem dentro da plataforma está ajudando ela? Tem que parar essa porra. E como se não bastasse tudo isso, velho, depois ela criou o próprio website dela. Olha só, ela criou um website em que o website é só ela reagindo aos animes. Então, tipo, ela está postando no Patreon, no Vimeo e agora também no website dela. Ela está ganhando em três frentes. Mano. E o mais irânico de tudo, a galera baixou o VPN para tentar acessar o website dela do Japão. Foi descoberto que o site dela é bloqueado no Japão. Ou seja, japoneses não podem entrar no site dela porque ela está reagindo a animes ilegalmente. Por que será? Então, assim, a mina é tão esperta, a mina é tão safada, que ainda vai lá e bloqueia o website inteiro dela para as empresas japonesas não ficarem sem o que está acontecendo. Então, ela sabe que está errada, né? Claramente. Ela está ciente de que ela está fazendo errado. Ela está tentando, assim, passar por debaixo do sistema. Mas é o que você falou, Art. Mais cedo ou mais tarde, essa bomba vai terminar de explodir e tem um monte de youtuber grande falando desse caso. Ou seja, uma hora não vai ter como ela fugir e essas empresas japonesas detentoras animes não vão, tipo, entrar em contato com o YouTube para derrubar o canal dela. Vão processar ela. E aí sim que ela está no curupiru. Porque receber um processão de uma empresa dessas, meu amigo, o que ela vai fazer? Exato. E eu encorajo também outros youtubers brasileiros que assistirem esse vídeo também fazer. Tá? Encorajo todo mundo aí espalhar isso porque isso aqui vai influenciar diretamente em qualquer tipo de conteúdo de humor do YouTube, tá? Então, se você quiser fazer um videozinho com uma piadinha, falando de alguém, fazendo piada, fique sabendo aí que se isso aqui ficar passando, o YouTube vai o YouTube vai dar carta branca para qualquer um, dar strike aí em qualquer tipo de conteúdo de humor, velho. É isso. E aí, meu amigo, fodeu. Você realmente não vai poder fazer nada, nada, que já vai ter alguém te derrubando por assédio ou cyberbullying. Realmente a gente está chegando numa situação tensa, velho. A gente está chegando numa era do YouTube que você não vai poder falar um A e você vai se derrubar. Politicamente correto não pode vencer não, velho. A gente não pode deixar isso acontecer, velho. A gente tem que reclamar. A gente tem que reclamar mesmo. Então, galera, a gente passou para vocês toda essa odisseia. A gente explicou toda essa história da Suzy Lu, que está sendo a YouTuber mais rodeada das últimas semanas, porque tem razão nessa história toda. Ela está abusando da plataforma, ela está abusando do sistema. E se isso daqui continuar rolando, é o que você falou, a gente não vai mais poder ter humor no YouTube. Você não vai poder criticar nem zoar, que aí em tese já vão poder te derrubar. Então a gente tem que reclamar, a gente tem que compartilhar essa história. Então eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acham de toda essa odisseia, o que vocês acham de todas essas hipocrisias e mentiras que a Suzy Lu está fazendo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. E de novo, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa notícia, peça a outros youtubers brasileiros cobrirem o que está acontecendo aqui, porque se a gente deixar essa história passar por debaixo do pano, cara, quantas outras mulheres como a Suzy Lu não vão abusar do sistema para derrubar qualquer um que fala mal deles, entendeu? A gente tem que ter liberdade de expressão e tem que ter liberdade para poder criticar sim, porque senão a gente não vai ficar nada diferente de qualquer outra ditadura ou de qualquer outra China da vida, tá me entendendo? A gente tem que defender o nosso direito mais básico, que é o de liberdade de expressão, senão a gente não tem nada na vida. Olha, de qualquer maneira, eu convido vocês também a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que a gente vai postar, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu! Tchau, tchau!